A gente está aqui na Praça Roosevelt, onde o público pode saborear a já tradicional galinhada. São receitas diversas para o prato de nove restaurantes diferentes. Na Praça da República, o destaque é a comida típica junina. Na região da Luz, são os bike foods, com opções da culinária vegetariana, japonesa, peruana, entre outras. No Largo São Francisco, são os chefes de rua que trazem as opções. Mas, voltando aqui para o galinhódromo, a gente já consegue sentir o cheirinho delicioso desse prato. Janaína, qual é o segredo aqui da galinhada? Bom, o segredo, o meu segredo, cada um tem o seu, né? O meu aqui, eu fiz uma galinhada tradicional, como eu faço no Bardo da Dona Onça com arroz. E aí, eu trouxe uma novidade, uma receita mais vanguarda, mais contemporânea, que é uma gema de ovo curada. E qual é a expectativa de público aqui para o evento? Ah, eu faço, desde a primeira virada cultural, eu faço, então a gente sempre espera muita gente. Eu estou fazendo aqui a galinhada, lá no Copan estou fazendo a porcada. E lá está lotado, está vendendo tudo, aqui já está essa multidão também. Então, a gente espera aí muita gente comendo a galinhada. Vai madrugada dentro, né? Vendendo comida e a gente não para mais. Obrigada, Janaína. Obrigada a você. Sara Kines, da TV Brasil, na Virada Cultural. Portanto, vamos lá. Obrigada, mausada. Tchau. Obrigado.